Esse vídeo é pra você que tá aqui no canal por conta dos conteúdos de confeitaria Então fica aí até o final do vídeo pra entender o que vai acontecer Olá meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira Sejam muito bem-vindos aqui no canal E como vocês sabem, eu tô trabalhando com digital Agora dei uma pausa aí nos conteúdos de confeitaria Mas eu tenho diariamente recebido mensagens de vocês Pedindo receita de brownie, receita de brigadeiro, receita do meu creme de ninho Pedindo também aí sobre precificação dos brigadeiros Alguma dica, alguma estratégia, técnicas pra fazer os doces Muitas mensagens mesmo, tanto aqui quanto lá no Instagram Mas vamos direto ao ponto que eu quero que esse vídeo aqui seja só pra vocês entenderem o que vai acontecer Então pensando nisso, a gente tá preparando algo muito, muito especial Mas que eu vou falar pra vocês, que vai ser a última vez que eu vou falar sobre esse conteúdo específico E é assim, nossa, meu coração fica até apertadinho Porque é algo que eu fiz com muito carinho, preparei com muito carinho E eu quero poder passar isso pra vocês, pra que vocês tenham acesso a tudo isso, a todo esse conteúdo Mas eu vou explicar direitinho pra vocês como que vai funcionar e como que você vai poder ter acesso a isso Numa live que eu vou fazer na quinta-feira Então você precisa entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Onde eu vou passar todas as informações e vou mandar também o link dessa live que vai acontecer na quinta-feira Às 8 horas Gente, de verdade, vai ser a última vez que eu vou trazer esse conteúdo específico Que eu vou falar pra vocês na live de quinta-feira Então se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade Porque assim, é uma oportunidade única mesmo Que eu nunca fiz Nunca nem pensava em fazer Mas eu e o Michel conversamos aqui, né Depois de tantas mensagens que a gente recebeu E eu queria de verdade poder trazer isso aqui pra vocês Então entra no grupo que eu vou deixar aqui embaixo Eu vou passar todas as informações por lá E na quinta-feira a gente tem um encontro marcado Pra eu poder te explicar como que vai funcionar tudo Gente, minhas melhores receitas Todas as minhas dicas Todas as técnicas que eu usava pra fazer esses doces Tudo isso vai poder ser seu Então, espero você, tá bom? Um beijo, até quinta-feira